Bem, a nossa conversa de hoje é que, meditando sobre o envelhecer, que minha esposa até me falou, ah, você já leu isso aqui sobre o envelhecer? Ele disse, não, eu vou olhar isso depois. Mas é bom a gente pensar nisso, porque ninguém envelhece sem um motivo qualquer. A gente envelhece porque a gente precisa envelhecer e aprender mais com a vida. Porque quem não quer envelhecer vai ter que morrer antes. E antes de tudo, a gente tem que cuidar bem da gente. Antes de poder cuidar bem de alguma coisa ou de alguém, em primeiro lugar eu tenho que cuidar bem de mim mesmo, não é verdade? Então, o que eu faço? E tenho que me tratar como um ser importante. Que quando eu olho a minha estrutura física, eu digo, poxa, como Deus é perfeito, Ele criou um corpo perfeito. E se eu me trato de maneira como eu gostaria que os outros também me tratassem, já é um passo bem dado em direção ao bem. Porque conviver bem é uma maestria de vida. Eu não vou tratar o meu semelhante porque ele me tratou mal, eu vou dar o troco. Não. Eu vou aceitar e dar o troco de outra maneira. O meu exemplo de civilidade. E nessa vida, gente, a gente não pode perder tempo com as coisas supérfluas, aquilo que não nos acrescenta. Eu acho que nesse tempo todo eu já perdi muito tempo, não tenha dúvida, na minha verdade acredita, porque nós passamos por fase de adolescência, de maturidade, a gente não deixa ele perder um tempo com bobagem. E o minuto para nós é importantíssimo. Porque eu diria, ah não, o minuto para quem é velho, que está envelhecendo, é mais importante do que o outro. Não, é a mesma coisa. Fazer um minuto, eu posso mudar a minha vida, a minha atitude. E nesse minuto eu posso mudar todo o meu dia. Posso mudar tudo para melhor. Isso depende de nós. Você tem que fazer o quê? E cuidar de si. Cuidar de si, equilibrando a vida, cuidando o bem da família, dos amigos, dos negócios. Então, como eu trato de mim como gostaria que os outros me tratassem, eu paro, eu olho, eu escuto e várias vezes ao dia eu paro para meditar. Muita coisa. Há alguma maneira de cuidar de mim mesmo? É aproximando-se de Deus é uma delas. Eu não sei por que eu tive essa ideia hoje de conversar com vocês isso. Porque é uma das melhores maneiras de ajudar as outras pessoas a estimulá-las. Cuidando de si mesmo e dando exemplo. E recompensar aquelas que você acha que está agindo bem em sua direção e na direção dos outros. Então, quando outras pessoas cuidam bem de si, elas também cuidam bem do próximo. Elas se sentem mais felizes consigo mesmo. E é isso que eu sinto comigo. Eu acho que eu sei reconhecer que cuidar bem de mim é tão importante quanto cuidar bem do outro. Então, eu posso ajudar as pessoas. Eu posso ser melhor na minha vida. Então, eu vou passar pela vida e vou deixar alguma coisa importante. Ainda mais importante do que ser amado, é amar. E Jesus nos ensinou isso, que o amor é incondicionalmente a melhor maneira de se crescer, de evoluir. Podemos ter um relacionamento maravilhoso juntos e achar que com os outros não acontece o mesmo. Mas, quando eu estou comigo e eu reconheço em mim que eu sou uma pessoa com vontade de ser perfeita, de ser feliz, eu vou estar comigo e com o outro e dar um pouco de mim. É compartilhar a dádiva do meu melhor. Com o mesmo mesmo e com os demais. Muita paz pra todos vocês, viu? Bom dia. Antônio Carlos Araújo